Um jovem de 19 anos foi preso e contra ele existe a acusação que esse rapaz teria matado o próprio pai. O Jósefer estava bebendo na companhia do pai, que também se chama Jósefer, e aí eles começaram a discutir. Isso aconteceu dentro do apartamento. O jovem, primeiro ele atacou o pai, depois ele fugiu, mas a polícia conseguiu prendê-lo logo em seguida. Ele estava sujo de sangue e olha aí o que a polícia encontrou. A arma do crime, estava no bolso dele. Só que ele disse o seguinte, gente, pera aí, eu não lembro de nada do que aconteceu. Como assim não lembra? Vamos ver. Jósefer Micheletti Dempsey é suspeito de matar o próprio pai. Foram os vizinhos que ouviram a discussão entre os dois e chamaram a polícia. Logo depois de agredir o pai com golpes de faca, o rapaz saiu do apartamento e tentou fugir do local, mas foi abordado pela polícia no meio da rua. Estava sujo de sangue e com a arma do crime escondida no bolso. Segundo a PM, o suspeito estava muito alterado. Bastante agitado, tanto é que no momento da abordagem eles buscam uma certa reação, mas conseguimos agir rápido e conter aquela reação por parte do autor. A faca que Joseph teria usado para matar o pai foi recolhida. Os militares também apreenderam o martelo que estava na mochila do jovem. O rapaz confessou o crime. Contou para os policiais que ele e o pai fizeram uso de bebida alcoólica, mas não se lembra do que aconteceu. O próprio filho disse ainda que os dois tinham uma boa relação e estavam sempre juntos. Tanto é que eles viajavam junto, eles eram amigos, né? No entendimento, deu para ver que eles tinham um bom relacionamento. A vítima, Joseph John Dempsey, de 57 anos, era professor de línguas, nasceu na Inglaterra e vivia há muitos anos no Brasil. O caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil.